E aí, é, gurizada, tô aqui no Wheelcoaster, cara, parque de diversão, eu sei que nem um joguinho que tinha, computador, essas coisas, e montar parque, vocês estão ligados, hum? Pra lembrar que isso aqui é pra maioria dos oitona, rapaziada, não seja um vacilão, tenha responsabilidade, não joga aquilo que você não possa jogar, estamos entendidos, gurizada? Espero que sim, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui, vamos fazer um teste de... A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui um bônusito, e vamos comprar, vou comprar três bônus, vamos fazer a escada do bônus, é bem interessante essa estratégiazinha, tá, rapaziada? Então vamos que vamos, o ruim, que eu tô vendo um que eu nunca vi, né? Mas vamos ver, às vezes esses aqui, os mais secretos são os mais surpreendentes, bota a fé, bota o fé, ó, nós tô no parquinho de diversão, ih, vambora! Pra lembrar que eu tô doentado ainda, rapaziada, então... Logo, logo os vídeos voltam hypado. Nossa, o bambu aqui tá vindo de uma forma esquisita. Ó! Mas... Isso, calma, que eu acho que aqui tem... Aqui tem chance de não ser tanto bambu assim, que eu não tô entendendo. Né? Ó, ó, ó! O que tá acontecendo? Não tô entendendo... Ó, ó, ó! Aqui é o mundo agora, né? Mas eu tô começando a ficar preocupado. Meu Deus! Quando é o mundo, gurizada? A dois reais, com isso... Não tá legal isso aqui. Eu acho que não foi uma boa ideia. Calma, a gente também tá aqui, entendeu? O bambu veio às pressas nesse aqui. Calma! Não vamos entrar em pânico, calma! Não vamos entrar em pânico. Vambora, vamos mais uma vez. Eu gostei, achei ele legalzinho. Mas o bambu não foi muito agradável. Esse veio na... Na dinâmica da... Da montanha-russa. Ele vem que... Vem que... Vem que embalado, tá vendo ali? Vermelhão, estralando. Não, agora vai dar mal. Confia, confia. Quem confia, digita eu. Vou ficar quietinho aqui. Use de mal pro jogo ver que a gente não brinca serviço. 3 de 20 já, rapaziada. Vambora. Aqui é o Forra Global. Já tá melhorando. Já tá melhorando. Ó, aqui foi quase o bônus. Aqui foi quase o bônus. Aqui é o último. Aqui é o último, rapaziada. Aqui, aqui. Aqui é o último. Tá melhorando, não tá não? Aqui é o mundo. Quem confia digita eu. Não vou nem ver. Eu não vou nem ver isso aqui, ó. Aqui, ó. Esse eu não quero nem ver. Esse eu não quero ver. Não vou ver, rapaziada. Só vou daqui 5 minutos. Tá dando bom, rapaziada? Forrei o mundo já? Eu tô com calafrio. Tá achando que o bambu tá vindo. Isso que não tá vindo, rapaziada. Diz que eu tô forrando o mundo. É o bambu, é o bambu. Tô sentindo. Ai, ai. Acabou já? Forrei o mundo, gurizada. Posso tirar a venda já? Não forrei o mundo ainda, não, né? Não tá com cara. Quanto que deu, rapaziada? Diz que deu uns 300. Foi isso aqui? Foi isso aqui? Foi isso aqui? Não deu muito certo. Olha, eu acreditei, rapaziada. Acreditei nele. Mas é isso. Testei aqui, né? Não tem o que fazer. Vamos testar um outro. Então, rapaziada. Segue aí sendo no próximo vídeo. Vamos ver o que vai dar com essa branca aqui. Ou a gente faz o mundo ou não. Pega aí no próximo vídeo. Doideira isso aqui. Eu tenho atriz. Vamos embora.